Amor, vou me ajudar a fazer as coisas. Pera aí, eu assisti o filme muito tarde, assisti o filme. Ei, amor, acorda, vem a fazer as coisas, tem muito o que eu vou fazer. Vai casa pra limpar, comida pra fazer. Não, tá amor, pera aí. Já tá tarde, viu? Quando eu fui dormir assistindo o filme, vai estar em cima da manhã. Acordar-se, sabendo o que era, assisti o que eu vou fazer. Oxe, cala o bobo, botei pro mundo nessa casa. Eu não acredito não que esse homem ainda tá deigado, eu não sou empregada dele. Ô, bonito, bora, come, você só quer comer e dormir, é? Você quer me acordar, às nove da madrugada. Mas não, da manhã. Não, não. Bom, não, 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 não. Tá bom, Luma. Ó, fica assim, vira assim, ó, vamos conseguir, vou te fazer dormir, né? Ah, aí sim, aí chega, eu gostei. Vou pegar o ventilador lá em cima. Pronto. Mas fecha o olhinho, vai descansando. Deixa o pé, pode. Deixa o pé, mas não atrapalhar as estérias. É, aqui, ó. Deixa eu botar dois travesseiros pra você, ó, cabecinha. Pronto, obrigado. Bom, turma, viu? Deus abençoe. Oxi, o que é isso aí, você é louca? Pra você acordar, não deixar de palhaçassar, porque eu sou sua empregada, não. Bora, vai, vai, e se não levantar a roupa e dar a roupa na sua cara, pra você que eu só pare, né? Você é louca, aí você tá soltado. Olha, corre, corre, levanta, olha. Oxi, que pequena louca.